Um vietnamita passou por uma operação para remover de seu abdômen uma tesoura esquecida pelos médicos durante uma cirurgia realizada há 18 anos. O paciente de 54 anos foi operado em 1998 após um acidente de carro. Apenas recentemente ele descobriu que os médicos lhe deixaram um presente indesejado. Após relatar dores de estômago, o homem fez exames para determinar o problema. Descobrimos aleatoriamente que havia um objeto estranho em seu abdômen. A princípio suspeitamos, mas não conseguimos identificar o que era e depois descobrimos que eram tesouras cirúrgicas. A cirurgia para a retirada do objeto foi realizada no final de semana e correu bem. Depois da cirurgia, meu corpo está se recuperando e meu espírito também. As autoridades procuram os médicos que realizaram a cirurgia em 1998, mas ainda não localizaram nenhum culpado. Como o nosso corpo está se recuperando e meu espírito também, mas ainda não conseguimos ver o tipo de lockdown. Antes daiesse. A primeira vez, eu vou deixar o tempo todo. Ou seja, o tempo todo. Eu vou deixar o tempo todo. Agora, eu vou deixar o tempo todo.